Tendo aqui a classificação do Campeonato Argentino, é a informação que vale pra todo mundo aqui, né? Porque o Campeonato é liderado pelo Vélez e seguido por Huracan, Tadjeris e o Abilão, e o Instituto e o Racing é o quinto colocado. O River Plate é só o oitavo, o Boca é o décimo sexto e o Lanús é o vigésimo segundo colocado no Campeonato Argentino. Ou seja, vocês vão pegar uma tetinha. Aquele goleiro falou um monte lá de zoado que tá. Porque o Lanús tá muito mal, cara. Sim, tá mal no Campeonato Argentino, mas aí vem esse jogo mata-mata, né? E o Cruzeiro ainda não se encontrou com a chegada do Diniz. São quatro jogos e o Cruzeiro não venceu nenhum jogo, então precisa voltar a vencer. E é pra ontem e nada mais justo e nada mais merecido do que vencer. Nessa quarta-feira... Agora os caras lá largaram o Campeonato Argentino, porque agora não tem mais rebaixamento, né? Não tem, e agora lá tá suave. Então são 59 mil ingressos aí pra essa quarta-feira e certamente teremos o Mineirão lotado, viu Milton? Ah, é isso aí. Mas o Gilberto tá falando aí, mas se for olhar dessa forma, qual que é a posição do seu time no Brasileirão? Não, o Atlético é... Eu te falo, é nono lugar. É, eu já, ué. Não, nono ou décimo. É nono, né? Porque o Cruzeiro é o oitavo, tá uma posição. O décimo é o Vasco das camas. O River deve estar pensando, os caras tão mal no Campeonato Argentino brasileiro. O River tá podendo falar muito em relação ao Campeonato Argentino. Não, tá mal, tá em oitavo. Tá vendo? Tá melhor um pouquinho. É, eu já.